Jonas, pressão 14 por 9 e tenho sentido mal durante os treinos. Reduzi o ritmo, mas ainda tenho sentido tonturas e duram bastante tempo. Já fiz os exames, mas ainda não saiu o resultado. Como devo proceder? O exame mais importante aqui, Jonas, como é uma queixa de pressão, é o Holter. É um exame que você vai colocar um manguito que vai avaliar a sua pressão 24 horas seguidas, momento a momento, para saber como é o comportamento clínico da sua pressão arterial. Feito isso, o que a gente tem que ver? Tem que ver o que é sua saúde cardíaca. Isso a gente vê fazendo um teste de função cardíaca, que é o teste ergoespirométrico. E depois, para complementar, a gente pode fazer um ecodoplercardiograma com a avaliação do extrem miocárdico. Então, assiste esse vídeo depois, guarda esses nomes, fala com o seu clínico. Nessa sequência, Holter, ergoespirométrico e ecodoplercardiograma com extrem miocárdico. Então, são coisas que você precisa fazer. É isso que você deve fazer, minha opinião. Aí depois vem os exames bioquímicos. Ver se você não está com resistência periférica à insulina, ver como está a sua parte hormonal, não só gônadas, mas também tireóide. Tudo isso é importante.